Você lembra daquele político ladrão, escancaradamente ladrão, que já foi até preso e que te deixa revoltado? Bom, essa postagem aqui vai sumir em alguns dias. Então aproveita agora pra chamar ele de ladrão, porque quando o projeto de lei fake news for aprovado, provavelmente eu e você e as nossas publicações serão retiradas do ar, censuradas e nós punidos. Eles não, eles são vítimas. Principalmente porque o órgão, o censor, que vai avaliar o que é fake news ou não, terá fiscais nomeados pelo próprio governo, onde o político ladrão é o poderoso chefão. Imagina agora, você cidadão, paga seus impostos, tem direito a participar da democracia, criticar, fiscalizar, vai ser punido no lugar do político que cometeu crimes. O bandido passa a ser vítima, amparado por uma lei de censura de países ditadores. Tudo pra proteger das críticas, denúncias, fiscalizações, as famosas autoridades e os poderes. O cidadão punido e o político corrupto de estimação protegido. Esta lei, se for aprovado, será uma vergonha para o país. O país democrático com censura e perseguição a adversários políticos e ideológicos? Eita Brasil, hein? O país democrático com censura e perseguição a adversários políticos e ideológicos.